Fala rapaziada, beleza joia? Chique no último? Galera, se vocês chegaram aí, deixa o like, dá o joinha aí para a gente, se inscreve no canal, dá um trabalhinho para fazer. Olha aí galera, como que está aí. Hoje tem um mês que plantamos as mudinhas de café. Já estão aí todas soltando, essa não, soltando folhinhas novas. Plantamos na época errada, né? Plantamos para fazer só o teste, mas está bem satisfatório. Várias, várias das mudinhas já pegaram, né? Olha aí, esse aqui o sol está meio que judeando ainda. Essa região nossa é muito quente, principalmente agora, nessa época. Nessa época agora que esquenta mesmo. Olha o sol, poucas nuvens, céu de aviador. Aqui as mudinhas que estão na sombra já soltaram até mais folhas. Eu ia dar uma aguada nelas agora, mas solta muito quente. É judia, né? Olha aí, essa aí já soltou dois jogos de folha. Essa daqui também. Olha o ganso, a ganso está chocando. Quer ver que esse ganso não vai deixar eu chegar ali? Olha ali, olha. O ganso aqui cuidando. E olha lá, fêmea. E aí, rapaz? Não vem, não? Eu lá quero saber dessa tua fêmea, velha feia. Olha, esse aqui soltou um monte de folhinho. Rapaz, agora eu vi mesmo. O cu da cutia subia de meio dia. O ganso não deixa eu chegar lá, ali perto do ninho. Vamos caçar um problema com ele? Vamos ver se ele é doido mesmo. Vamos ver se ele é doido mesmo. A fêmea está ali meia braba. Eu queria achar um problema, mas era com ele. Ah, é o Frederico. Vamos deixar os bichinhos, né? Quietinho. E aí, rapaziada, então é isso. Deu de ver aí as mudinhas, né? Esse ano ainda não, mas no outro ano a gente já toma cafezinho daqui. O pessoal disse que no primeiro ano que planta isso aí ele já produz, né? Eu não confio muito, não. Não acredito muito, não. Aí, alguém gosta de laranja? Esse pézinho de laranja aqui carrega, menino. Vai dar umas laranjas feias, né? Não é as laranjas igual do mercado. Olha, está cheio de ninho de pássaro. Um ninho. Ali tem outro. Não podia ser, era de marimbona. Porque aí eu queria ver quem fica. Olha, já boticabos já secaram. No pé. Essa parreira aqui que nunca foi para frente, cara. E que nunca deu nada. Isso aí foi nosso primeiro empreendimento aqui no sítio, ó. Essa caixa d'água. Bicho, parece uma prisão, né? Toda de concreto. Ali dentro a gente guardava as ferramentas. Quando não tinha casa, não tinha nada aqui. Aí era ali. Aí já foi o poço lá dentro, né? Já era o poço com depósitozinho para a gente guardar as ferramentas. Então, rapaziada. Deixa o like aí para a gente. Se inscreva. E ativa o sininho. Um gancho desse aqui. Será que ele pensa que eu não tenho coragem de comer ele? Se ele me avançar? Isso deve dar um guisado bom, né? Disse lá que não, viu? Que não. Não. Tchau.